Fala rapaziada do YouTube, estou aqui mais uma vez, hoje eu vou passar um exercício chamado Martelo Simples é um exercício muito bom que eu passo para todos os meus alunos e vou compartilhar aqui com vocês esse exercício ele visa basicamente duas coisas, a abertura da mão, acordes mais largos, mais abertos e também independência do dedo, você conseguir mexer um dedo de cada vez vou mostrar aqui como é, abaixar a câmera, para vocês verem primeiramente você vai posicionar a mão dessa forma, 42, 34, 25 e 17 vai fazer esse acorde tentando não encostar a palma da mão no braço do cavaquinho é importante isso para quê? Para dar justamente essa abertura maior da mão, beleza? e você vai fazer exatamente isso aqui que eu vou fazer, vai mexer um dedo por vez É importante que de início vocês façam ele bem lento, assim como eu fiz para que? Para sair cada nota limpa, beleza? depois que vocês conseguirem fazer assim, aí sim vocês podem aumentar a velocidade como eu vou fazer aqui agora um pouquinho mais rápido no início ele é meio difícil de fazer, mas conforme você vai treinando ele vai ficando mais fácil e aí vai desenvolvendo cada vez mais, beleza? Espero ter ajudado aí andei meio sumido, mas estou voltando aí com alguns vídeos e em breve vai ter algumas novidades aí para vocês valeu, um abraço, tchau, tchau